Vamos dar um bom dia para ele, porque ele já traz aquela mensagem maravilhosa logo no começo do Revista, o André Mantovani e o Astral da Semana. Olá, bom dia. A gente está começando a nossa mensagem da semana. E já aproveitando que a Lua está saindo da sua fase minguante e entrando na sua fase nova, esta semana a gente deve pensar sobre a serenidade. Será que a gente tem conseguido manter a serenidade, o equilíbrio, a harmonia diante dos problemas? A serenidade é aquela luz interior que traz solução para os nossos problemas. O Salmo de Invocação para esta semana é o Salmo 39, que ajuda as pessoas a terem mais responsabilidade, boa conduta e firmeza de caráter. Ele diz assim, Os números de sorte para esta semana são o 8, o 12, o 27, o 31, o 42 e o 55. O incenso para esta semana é o incenso de mel, que atrai sucesso, o brilho e reconhecimento profissional. A cor da semana é o cinza, que traz a maturidade espiritual. A pedra para esta semana é a amazonita, que é excelente, calmante e tranquilizante para a alma. Daqui a pouco eu volto com todas as previsões e a carta da semana. Até já! Vamos desejar uma boa semana para ele também? Oi! Bom dia! Bem-vindo sempre! Tudo bom? Adorei você de rosa hoje. Obrigada! Eu ia vir mais florido, mas não deu tempo. Ah, tá lindo! Eu ia vir em comemoração à primavera, né? Atrasadinho hoje. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasadinho. Mas tudo certo. É que nunca perdeu a hora, né, gente? Mas você está super no horário aqui. Há tempo de fazer as previsões para a gente, sempre, às segundas-feiras. A gente adora esse dia. Quanta gente espera por esse dia, André? É uma coisa impressionante. Sinal de semana eu participei de alguns eventos. Ah, eu vi! E as pessoas te amam muito, Rei. Ah, que legal! Amam muito, Gabriel, você. E sempre mandando beijos, abraços. Então, ó, estou mandando os beijinhos todos aqui para a Rei. Obrigada, viu, gente, por esse carinho maravilhoso, viu? O sucesso que foram os eventos que você participou. Que legal, adorei. Curti tudo lá no Face. Vamos lá, vamos começar então com os signos. Gente, está bombando de perguntas aqui. A gente vai temperando aqui as previsões. Ai, que baralho bonito! Bonito, então. Ganhei esse tarô novo, é um tarô renascentista. Que lindo! E aí a gente vai usar ele hoje aqui. Vou estrear ele no programa. Tá bom. E a gente vai temperando aqui as previsões com os atendimentos, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar do baralho, que acho que ele é muito bonito. Não, eu também. Arianos. Signo de Ares. Já começa com um período de dificuldades e de certos avisos. Carta da Lua? Carta da Lua. Então, esta é uma semana, Ariano, para você prestar atenção às emoções que não estão muito claras. Talvez você vai se sentir um pouco desgastado energeticamente, ou então as suas emoções irão exigir demais de você e você não deve tomar decisões por este motivo. Agora, o mais importante é você resgatar coisas do passado que não estejam bem resolvidas intimamente ou em algum relacionamento pessoal ou familiar. Não tenha medo do futuro. Confronte essas emoções, esses sentimentos negativos, mas é uma semana de recuo e não de grandes decisões, tá bom? Tá bom, ótimo. Vamos lá para a Toro? Vamos. Vamos ver como é que vai ser a Semana dos Taurinos. Carta muito boa, Carta da Imperatriz. Sim. Essa carta que fala da realização, do sucesso, uma carta que tem muito a ver com o signo de Toro, até porque é uma carta que fala de concretização, de materialização. E os taurinos gostam muito desse lado da vida, de realizar, né? Então é uma semana de prosperidade, uma semana de êxito, uma semana de melhora no trabalho, de ganhos financeiros e também uma semana muito legal para os taurinos se comunicarem e ganharem novas oportunidades através do poder de comunicação que vai estar em alta. Tá certo, muito boa semana para os taurinos. Vamos falar com os geminianos agora aqui. Aqui. Aí saiu a carta do imperador, ó. Saiu a imperatriz para Toro, para gêmeos, o imperador. Tá. Essa é a carta que fala da estrutura, da estabilidade. Essa é uma semana importante para você, geminiano. Estruturar o seu trabalho, a sua vida profissional, os seus desejos pessoais e também organizar a sua casa, organizar aquelas coisas que ficam meio pendentes e que são um pouquinho chatas, mas que exigem da gente esforço e trabalho. Um homem importante, uma figura masculina importante, poderá trazer boas notícias para o geminiano de uma forma geral. Pode ser o pai, o irmão, o chefe, um amigo, alguém de muita importância na sua vida, né, nessa figura masculina de poder, vai lhe trazer boas oportunidades, principalmente no trabalho. Beleza. Muito bom, né? Ótima semana para os geminianos. Vamos ver como é que vai ser aqui o destino, o caminho, né, da Cristina da Silva Nascimento, é o primeiro atendimento de hoje. Cristina da Silva Nascimento, ela é de 17 de janeiro de 69. Ela quer saber como é que vai ficar a vida amorosa dela, se tem alguma possibilidade de se casar novamente, já que ela é viúva há 17 anos. Bom, o que que o jogo fala? Que realmente ela precisa buscar um novo caminho, ela precisa buscar uma nova história, não deve se apegar a nada do passado, porque este é um momento, Rê, muito importante para ela mirar o futuro, né? E assim, deixar de lado os ressentimentos, as magos, as desilusões. Ela é uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, ela é uma pessoa muito forte emocionalmente, até mais do que ela imagina. E o jogo mostra que ela vai encontrar alguém em menos de sete meses, olha que bonito isso. Então, uma fase vem aí de renovação e ela vai se casar novamente, ela vai encontrar um novo amor dentro de sete meses. Boa Cris, boa sorte, viu linda, a gente está aqui torcendo por você. Próxima carta agora, a gente fala com os leoninos. Não, cancerianos. Sim, cancerianos. Ai gente, como é que eu vou pular meu signo? Olha louca. Pode não. O que que saiu? Carta da justiça. Ah, tá. Uma carta muito interessante. Louca. Pulou porque eu não queria ouvir, né? Imagina, não. Uma carta negativa. É, não, por favor. Não, então a carta da justiça para o signo de câncer é muito legal. Por quê? Vai fazer com que vocês equilibrem melhor as emoções. E os cancerianos estarão muito voltados para as questões práticas da vida também. Então, assinatura de papéis importantes, contratos, documentações. E é uma semana para tomar muito cuidado com o que você fala, canceriano. Para você não ser mal interpretado. Mas você vai ter uma semana de maior equilíbrio e uma semana também de paz interior. É só você equilibrar razão e emoção, tá bom? Agora sim a vez dos leoninos, né? Isso. Vamos lá. Leão. Carta dos enamorados para os leoninos. Então, uma semana de namoro, uma semana onde o sentimento, a emoção estará em alta. Mas no sentido de trazer novas oportunidades. Então, o leonino esta semana terá duas opções ou mais de escolha na vida. Seja profissional, seja na vida emocional. Mas a carta dos enamorados também é uma carta de solução. Mostra que você vai encontrar o caminho que você vem buscando já há algum tempo. Então, os leoninos que estejam passando por algum problema, algum perrengue aí de trabalho ou de emocional mesmo, vão encontrar soluções importantes. E olha, soluções essas que vão trazer caminhos harmoniosos. Beleza. Tá bom? Semana então para todos de touro. Agora é a vez de virgem, né? Isso. Vamos ver. Como é que vai ser a semana dos virginianos aqui? Poxa, não é das melhores, mas tudo bem. O que saiu? Carta da torre, né? Então, esta é uma semana de recuo também. Os virginianos devem se reestruturar, inclusive para buscar novas ideias, para buscar novos caminhos. Esta é uma semana para deixar o orgulho de lado, para deixar a vaidade de lado. E pode ser que vocês, que nós, né, virginianos, nos sintamos um pouco mais fragilizados emocionalmente. Então, eu acho que é uma semana muito, assim, perigosa, vou usar essa palavra, né? Semana sensível para algumas coisas. Sensível para algumas coisas, para tomar decisões importantes. E, de repente, se o virginiano, esta semana, tiver uma notícia ruim ou negativa com relação a trabalho e vida financeira, entenda isso como um caminho de reestruturação. O que é sólido vai ficar no seu caminho. Tá. Tá bom? Ok. Bom conselho, gostei. E aí, agora a gente faz mais um atendimento aqui, ó. Lucimari de Almeida Machado. Lucimari de Almeida Machado. Ela nasceu em 15 de fevereiro de 66. Ela está desempregada há quase dois anos. Quer saber por que ela não está conseguindo emprego? Tá. Vamos lá. Vamos ver. Bom, o que eu entendo aqui no jogo dela é que realmente existe uma energia emocional negativa de medo do futuro e também de apego ao passado. Então, o jogo fala que ela precisa, além de tomar cuidado com inveja, olho gordo, fazer aí os seus banhos, rituais, os salmos ou, de repente, as suas orações e invocações para trazer uma nova energia, o emocional dela anda bem desequilibrado. E anda desequilibrado por quê? Tem esses dois extremos. Medo do futuro, de não encontrar uma boa oportunidade e, de repente, os registros ruins do passado que precisam ser retirados aí da vida. Então, banhos de limpeza, fazer energia, meditação, buscar energia nova. Porque se você fizer isso, você encontra um novo emprego dentro de cinco meses. Cuidado do jardim, né? Cuidado do jardim. Faz certo. Boa sorte, viu, Lu? Vamos torcer sempre por você também. Librianos? Librianos. Carta do Papa. Essa é a carta que fala da necessidade da gente buscar internamente respostas com o nosso Deus pessoal, com a nossa divindade, independente da nossa crença, independente da nossa religião. Então, os Librianos, essa semana, devem buscar auxílio, devem buscar orientação com o plano divino antes de tomar uma decisão importante. Também pode ser uma semana, Rê, muito legal para fazer acordos, fazer parcerias, assinar bons contratos de trabalho e, de repente, até investir em novos estudos, novos cursos ou buscar novos conhecimentos. Se pintar uma dúvida aí no meio do caminho, procure uma pessoa mais experiente do que você, uma pessoa sábia, mais velha, ou até uma pessoa que tenha mais experiência mesmo de vida, independente de idade, para te dar um bom conselho e um bom caminho. A gente falou de Libra, agora é a vez de? Escorpião, é isso? Isso, escorpião agora. Vamos lá com os escorpianos, ver como é que vai ser a semana deles. Carta da Sacerdotisa. Então, uma semana importante para ouvir a intuição e os escorpianos deverão guardar segredo dos projetos, dos planos. Esta é uma semana de não-ação, mas essa não-ação é uma espera produtiva, uma espera necessária. E olha que legal, uma semana também para os escorpianos ouvir mais a intuição. Isso vai fazer toda a diferença. Ah, tá certo. Tá bom? Maravilha. Boa semana para você, escorpião. Agora a gente fala com os sagitarianos. Essa aqui. Bom, aqui nesse tarô é a carta do juízo, mas é a carta do julgamento também, né, que a gente conhece. E essa é uma carta que fala de renascimento, de milagres importantes acontecendo na semana do sagitariano. Então, ouça o chamado da sua espiritualidade, do seu mundo interior, ouça o chamado da divindade, ouça o chamado e novos convites, inclusive, poderão surgir trazendo um renascimento para a vida do sagitariano. Olha que bom. Tá, então uma semana de renascimento e tem que deixar as cobranças de lado. Ser mais light, mais leve. Mais leve. Tá bom? Claro, isso sente. Agora mais um atendimento aqui. Vamos lá. A gente vai falar, achei muito fofo, ela está pedindo para fazer uma pergunta para a mãe dela, deixa eu ver quem é a Lari. O nome da mãe dela é Elisabeth de Jesus Pinto, ela nasceu no dia 21 de março de 69, ela quer saber se a mãe dela vai ser chamada para um concurso que ela passou. Tá, vamos perguntar aqui. É o ano que vem, vamos ver. Vejo que sim. Tá. Em 2017, há concretização desse concurso público, onde ela vai ser chamada e vai ter uma grande transformação na vida dela. Através desse novo trabalho, desse novo emprego, eu acredito que seja realmente uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de crescimento, de expansão, de prosperidade e de recriação do caminho profissional da mãe. Tá, ok. Boa sorte então, hein? Fofo, né? Fofo, muito bom. Pedi pergunta para as outras pessoas, acho isso muito legal. Agora a gente vai falar com os capricornianos, né? Essa carta aqui, ó. Olha que carta linda para os capricornianos. A carta da estrela. Olha! Uma das melhores cartas do tarô, a gente sabe. Semana maravilhosa. Então é uma semana para você ter fé, para você confiar no plano espiritual, na divindade ou na sua religião, não importa. Mas também uma semana para você se preocupar com a sua imagem, porque as pessoas estarão muito atentas ao seu brilho pessoal. E isso pode fazer toda a diferença, tá, capricorniano? Então é prestar mais atenção às sutilezas da vida, ter fé, ser otimista para encontrar aquilo que deseja. Ok, semana linda para os capricornianos, então, toda estrelada. Agora a gente fala com a galera de aquário. Carta da Roda da Fortuna. Olha, outra carta linda. Também. Né? Mudanças a caminho para os aquarianos. Essa é uma carta que fala de mudanças rápidas, notícias com prosperidade, felicidade, caminhos abertos. E também essa é uma carta que vai trazer para você, aquariano, todas as mudanças necessárias. O que estava parado começa a andar. Confie no destino, porque você tem coisas muito boas para se concretizarem agora, nos próximos dias. Vai ser uma semana um pouco mais agitada e onde vai haver também melhora de dinheiro. Tá. Tá bom? Beleza. Para finalizar, piscianos. Vamos lá. Vou entrar aqui. Bom, aí a gente fecha com a carta do mago, que é a carta dos inícios, né? Então, das novas conquistas. Os piscianos, essa semana, terão condições de novas conquistas e de encontrarem dentro deles novos talentos, novas formas de lidar com as dificuldades e desafios. E também terão novos convites, tanto na vida profissional, como na vida pessoal. Gente nova entrando na sua vida, fazendo com que seus projetos se iniciem. Então, essa é uma semana de ação. O pisciano gosta muito de sonhar, mas essa carta fala ação. Então, é agir para que os projetos se realizem. Tá certo. Tá bom? Fechamos lindamente, então, o Zodíaco, né? Sim. Com alguns alertas aí, alguns cuidados. Vamos fazer mais um atendimento aqui? Vamos. É, Maria Luísa, Isarei Maria Luísa Costa, é o nome completo dela. Ela que é fã do Roberto Carlos, aqui pelo Iça dela, dá pra ver. Isarei Maria Luísa Costa, ela é de 16 de fevereiro de 65, ela quer saber sobre a vida amorosa dela. Se ela vai voltar com o amor da vida dela ou se ela deve esquecer. Tá. Bom, eu vejo que ela não volta com esse amor, porque o jogo fala de transformação, fala de mudança e fala que antes do mês de maio ela vai ter uma novidade importante com relação à vida afetiva. Ela vai encontrar um novo amor e que vai fazer toda a diferença no caminho dela. Então, assim, investir no passado não é o melhor caminho pra você, tá bom? Então, é esperar por um novo destino, por uma nova aliança, por um novo relacionamento. Aí sim, ela vai ser feliz. Tá certo. Tá bom? Muito bom. Vamos fazer, então, a previsão agora dos aniversariantes, né? Nossa, cartas da semana. Também tem a carta da semana, tá? Aliás, você que não fez sua pergunta ainda, claro que você tá fazendo agora, pensa se tem alguma questão importante que tá acontecendo na sua vida e coloque tudo aqui, né? Toda essa fé que venha pra essa carta aqui. Mas agora é pra você que tá fazendo. Com vontade. Você sentiu? Não, não tira. Você sentiu que você tá movido a isso? Vai. Não, não, é você que tira. O astral tá falando, né? Não, tira, pode tirar. Vamos lá, então. É o árbitro. A carta do feliz ano novo, né? Aqui, ó. Olha, a carta do coração, né? Que delícia. Tinha que ser você, tá vendo? Essa é uma carta que pede para os aniversariantes ouvirem a intuição, seguirem o coração. Vai ser um ano de bons sentimentos, não só que eles irão sentir, mas vão receber das outras pessoas. E vai ser também um ano importante pra harmonizar as coisas que estão pendentes nas emoções, na família, nos relacionamentos. Então, essa é uma semana, essa é uma semana, galera. Isso vai ser um ano de boas realizações, de progresso, mas com bases no coração, como eu sempre digo, que é a nossa bússola, a bússola da alma. Olha, que delícia de ano, hein, gente? Muito bom, né? Muito bom. Começar o ano novo com essa carta é... Com muito amor. Muito legal. Muito legal mesmo. Vamos lá, então, pra carta da semana. Ai, gente. Você sabe que tem semana que eu fico na dúvida com a pergunta que eu faço, né? Tem várias. Tem mais de uma questão, então a gente fica naquela. Vou por esse caminho, vou por aquele. Mas é importante que a gente sinta o chamado também, né? Isso. Priorize. Da pergunta que tá pairando aí o assunto que tá chegando na sua cabeça com mais frequência. Exato. É esse que é o mais importante da semana. É importante, porque às vezes a mente quer um assunto, mas a alma quer outro. É verdade. A gente tem que seguir o que a alma quer. Então, vamos lá. Acabei de decidir. Eu também. Vamos lá. Essa é uma carta que responde como sim. Então, traz soluções. A carta da chave. Então, esse é o momento de você encontrar caminhos, soluções. E olha, só depende realmente de você. Então, o destino vai ajudar. O destino vai trazer oportunidades. O destino vai trazer novos caminhos. Mas você tem que fazer essa chave funcionar. Você tem que fazer a sua parte e se empenhar. E essa é a carta das oportunidades. Eu gosto muito dessa carta. Porque ela fala de oportunidades. Ela fala de novos caminhos e de solução. Então, o que está faltando para você realizar o que você mentalizou, vai acontecer. Vai aparecer. E você vai ter um bom resultado com tudo isso. Que beleza. Gostei dessa carta. Eu também. Amor, tem lançamento de livro para logo mais. Tem isso. Dia 13 de outubro. A gente vai ter o lançamento do Soco dos Orixás. E vai ser um lançamento super diferente, porque a gente vai ter uma apresentação de teatro do grande amigo, o ator Elias Andreato. Que vai fazer uma apresentação de parte desses poemas, a entrada franca. E vai acontecer aqui em São Paulo, na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional. Dia 13 de outubro, a partir das 18 horas. E eu espero vocês para dar um abraço na gente. Estarei lá, com certeza também, para dar um abraço a você. Espero você lá. Conferindo mais esse sucesso, com certeza. Vai ser muito legal. Olha, telefone para você agendar seu horário para os atendimentos, 366-317-75, 366-317-75. O site também é andremantovani.com.br. Tem também a agenda, né? Isso. Além dos canais de como você fazer o atendimento, também tem ali a agenda do André, falando também sobre esse lançamento que você não pode perder. É isso? É isso mesmo. Redes sociais também, né? Redes sociais também. Vou levantar para te dar um beijo. Ótima semana para você. E aí, viu? E aí, viu? E aí, viu?